Sou o Hércules, trabalho na área de cozinha, sou cozinheiro, pesquisei a área de Matalhão de Ouro, que eu quero futuramente estar trabalhando na área, pesquisei pela internet, via Mega Art, gostei, conversei com o professor, me deu uma atenção, vim aqui no local, super bacana ele, duas semanas de curso, aprendi bastante coisa, serei que vim aqui que o professor dá uma atenção, o professor é bacana e você vai aprender bastante. Obrigado.